Seu pai não tem barba? Não tem tatuagens? Não usa jaqueta de couro? Não tem problema. O presente ainda é a cara dele. Uma promoção do Dia dos Pais que só o Park Shopping podia fazer. Compre no Park Shopping e concorra a duas motos Harley Davidson. Cada 100 reais em compras vale um cupom para o sorteio. E cupons em dobro, nas trocas de segunda a quinta. O presente com a cara do seu pai está aqui. Park Shopping. Você me faz melhor. Park Shopping.